Da educação canina, de surpresa, aqui com vocês, diretamente das montanhas, pra gente fazer mais uma live hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre por que a verdade nunca tá por trás do que é mais conveniente ou mais confortável. E eu quero pegar um gancho um pouquinho dos stories que eu fiz hoje de manhã falando do filme, do filme chamado Dog, e como a percepção desse filme ficou um pouquinho na minha cabeça em relação ao cachorro que tá no filme, né, que é uma língua. Eu sempre falo pra vocês que tem muitas mensagens e muito aprendizado que a gente pode capturar quando a gente assiste filmes, ou enfim, quando a gente mergulha um pouquinho mais na questão cultural da coisa e como essa questão toda afeta a nossa percepção em relação aos cachorros. Boa tarde, minha gente! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Desculpa, não tá conseguindo manter o ritmo das lives como eu gostaria, porque eu tô nesse momento de transição aqui ainda, gente, mas vou tentar. Tô tentando fazer o meu melhor. Saudades, Ju! Beijo! Mas vamos lá, gente, eu acho que esse é um assunto legal, esse é um assunto interessante pra gente discutir. E quem não viu o filme, eu absolutamente indico assistirem o filme, tá? O filme é super interessante e eu acho que tem muito que a gente pode desdobrar e desmembrar, na verdade, por trás da questão desse filme que fala sobre a história desse cachorro, que foi um cachorro que foi usado na guerra como cão de serviço e o dono do cachorro morre e, eventualmente, o cachorro fica nesse momento de transição onde o que fazer com o cachorro que tá treinado pra esse tipo de coisa e como ajustar esse cachorro na vida real. E eu acho que esse é um ponto legal e importante pra gente discorrer, porque vocês sabem que eu falo bastante sobre... Já tive aqui, né, momentos polêmicos, talvez, em algumas lives, quando eu falo pra vocês sobre a minha visão em relação a cães de função e cães de trabalho e por que é tão importante a gente saber acomodar esses cães na dinâmica de família, independente da função que eles tenham no mundo real. Eu acho que esse filme mostra um pouco disso, né? O que é que acontece quando... Obrigada, Vanessa, obrigada por estar aqui. Eu acho que isso é uma questão importante que a gente tem que considerar, principalmente pras pessoas que gostam de desenvolver alguns cães na relação da questão do cão de trabalho na função. Eu não tenho nada contra os cães terem função, mas eu acho que nesse filme tem algumas coisas interessantes que a gente pode pegar no sentido de como dividir isso, né? Primeiro, eu acho que o filme vai de um extremo pro outro muito rápido, no sentido de, primeiro, colocar o cachorro como um cachorro extremamente agressivo, um cachorro muito difícil de manusear, e ele vai rapidamente pro cão, extremamente dócil, que é o cão maravilhoso, que salva vidas e, enfim, eventualmente acaba ajudando o rapaz a sair de um momento difícil. Mas, claro que a gente sabe que os cachorros têm um efeito importante na vida da gente, principalmente quando você é investido na vida com o cachorro, com a ideia de ter o cachorro. Eu acho que o cachorro absolutamente pode trazer muita coisa boa pra você. Porém, eu acho que tem um elemento que sempre vai ser importante na convivência com o cachorro, que é ter uma função, se a gente puder chamar assim, que o cachorro tem de importante, é ele desconstrói as fantasias. A gente querendo isso ou não, né? O cachorro vem pra trazer, tirar esse véu por cima da fantasia e expor mais a realidade. E essa parte que, infelizmente, o filme não mostra, eu acho que muita gente não gosta de mostrar isso, que é o que a gente tem que fazer, esse meio do caminho, o que a gente tem que fazer pra sair do universo fantasioso e ir pra universo do mundo real, pra participar mais do universo real. É o que faz com que muita gente desista dos cachorros ou não queira lidar com eles, ou não queira lidar de frente, ou aceitar o que de fato acontece dentro do treinamento de um cachorro. Então, eu acho que o filme falha em mostrar a reconstrução do cachorro. Eu acho que o filme faz com que a reconstrução ou a transição do cachorro que vai de um cachorro que foi treinado pra guerra pra diretamente um cachorro super dócil e maravilhoso, essa transição no filme é fantasiosa. Ele não mostra nenhum dos momentos difíceis que o rapaz tem que passar com o cachorro. Ele não mostra o que precisa ser corrigido, o que precisa ser reajustado. Ou seja, exatamente isso. O cão de companhia deve ser considerado um cão de trabalho. Todos eles, né? Se a gente pensar que tudo que o cachorro faz é uma função, a gente... Eu acho que a única coisa que muda é a classificação de função na nossa cabeça. Eu acho que um cão de companhia não deixa de ser um cão de função se você atribuir pra ele funções que são mais simples, tá? Que simplesmente, por exemplo, coisas simples como estar presente... Saudade, Flavinho! Estar presente com a gente em situações diferentes, transitar no universo social de uma forma diferente, coisas que a gente vê o cão falhar no filme muitas vezes, e a gente vê extremos, né? Momentos onde o cachorro às vezes está em uma situação específica, ele está no lobby de um hotel e ele ataca uma pessoa, em contrapartida, ele vai pra casa de uma outra pessoa que tem um cachorro e, de repente, o cachorro está ali deitado numa boa. Então, como fazer isso acontecer? É justamente o meio do caminho que a gente quebrar, né? Essa bolha da fantasia e saber lidar com os momentos de correção que são necessários no dia a dia. Eu falo sempre muito sobre correção pra vocês, porque isso tem muito a ver com a nossa percepção e a forma como a gente enxerga o mundo. A gente tenta, e isso no adestramento é muito nítido, mas se vocês puxarem isso um pouquinho pra fora, vocês vão ver que é do ser humano tentar justificar certas coisas pra não ter que lidar com elas, né? Denis disse aqui, iniciando o meu caminho pros cães de companhia. É isso aí, é isso aí, Denis. Mas, ó, eu acho que assim, o que é legal de ver, tá? Vamos lá, eu acho que vendo o lado bom da coisa, a gente absolutamente pode ver essa transição nesses cães se a gente souber trabalhar os dois lados da moeda, tá? O cachorro, ele não precisa perder as habilidades dele de proteção, por exemplo, ele não precisa perder essa habilidade de alerta. Meninas maravilhosas, muita saudade de vocês. O cachorro não precisa perder essa habilidade de alerta, de proteção, ou até de defesa, se for o caso, e pra que ele seja um bom cão de companhia. Ele pode ter as duas coisas, mas eu acho que se existe uma falha ainda, principalmente no Brasil, mas eu acho que de forma geral pras pessoas que treinam cães desse tipo, é falhar e mostrar o outro lado desses cachorros. Eu tenho tentado mostrar levemente um pouco isso com essa cachorra que tá aqui, que é uma Malinois também, mas eu acho que as pessoas falam em mostrar esse lado. O que que existe por trás desses cachorros? Eu acho que muito disso dentro, principalmente do treinamento de guarda e proteção, isso é mascarado como, isso é a genética do cachorro, ele é assim, ele é incapaz de se acalmar, ele é incapaz de ficar parado, isso simplesmente não é verdade. Eu sempre falei isso pra vocês há anos aqui, nas minhas lives, nos meus vídeos, eu sempre falei que esses cachorros têm total habilidade de serem bons cães de companhia, sem necessariamente perder esse outro lado. Mas a gente precisa estar muito mais atento e muito mais alerta ao que a gente faz com eles no dia a dia, pra que eles cheguem lá. Vão existir momentos muito pequenos e muito sutis de correção no dia a dia que esses cachorros precisam passar por, pra que eles estejam aptos a serem esses cachorros do outro lado, tá? Denis falou, já tô modelando meu treinamento pra cães de companhia emocional. Então, esse ponto é interessante, Denis, pra gente desenrolar um pouquinho, viu? Acho que as pessoas também não sabem que isso é possível pra um cão pet. Exato, eu acho que os dois lados, tá? Os dois lados da moeda são importantes. Denis falou, meus cães de guarda são super sociais, são minhas regras estabelecidas, exatamente. Então, eu queria muito ver a comunidade de guarda e proteção evoluir um pouco mais na hora de mostrar os treinamentos e não só focar na parte que o cachorro morde, na parte dos ataques ou naqueles momentos onde o cachorro tá treinando pra ir potencialmente atacar alguém. Sim, isso é importante, talvez, na parte do trabalho, na função de guarda e proteção, mas Denis tá aí, que é uma pessoa legal pra falar sobre isso também. Esses cachorros podem e devem ser cães extremamente sociais, eles podem absolutamente e devem ter a parte o resto do dia, o famoso resto do dia que eu falo pra vocês, que é o dia onde o cachorro, de fato, vai acompanhar a pessoa em coisas que qualquer outro cachorro poderia acompanhar. Que é uma caminhada na costa da praia, uma caminhada na cidade, uma caminhada no bairro, sentar num café. Todos eles são absolutamente capazes de fazer isso. Por que a gente acaba não vendo isso nesses cachorros, né? Acho que as pessoas acreditam que existe um apelo grande e o filme, infelizmente, enfatiza esse lado ruim, que é só mostrar o treinamento do cachorro pra isso, sempre dizendo que o cachorro precisa disso, que o cachorro precisa disso. Gente, eu sempre falei pra vocês e vou repetir, eles não precisam disso. Eles podem se beneficiar com um treinamento desse tipo e colocar pra fora um pouco mais desse ímpeto dentro de um treinamento simulado de mordido e de ataque. Podem, mas eles podem absolutamente viver sem esse treinamento também, tá? Porque eu vou dizer de novo aqui pra vocês. A boa parte do dia desses cachorros não é diferente de boa parte do dia de qualquer outro cão pet. Boa parte do dia eles não estão trabalhando. Boa parte do dia eles vão estar sentados com você dentro de casa. Você vai assistir televisão, você vai trabalhar, você vai fazer o que for e o cachorro simplesmente vai estar ali. Eu queria muito que as pessoas que trabalhassem, que trabalham ainda esses cães, mostrassem um pouco mais disso. Até o Denis falou, a turma de cães reais de proteção são poucos e muita dedicação que eles mostram em esporte. A realidade dos cães de proteção é outra. Exatamente. Eles são 100% iguais a qualquer um. Com certeza. Eu sempre falei isso, eu sempre concordei com essa frase porque eu acho que é exatamente isso que a gente falha. Eu acho que talvez hoje, no universo de redes sociais, as pessoas procuram muita emoção, elas querem ser transportadas pra esse universo onde as coisas são mais chamativas, onde existe aquele momento de adrenalina que talvez não exista na própria vida delas. E eu acho que isso é um pouco até cruel com os cachorros, se você for parar pra pensar, porque eles são absolutamente capazes. Eu acho que quem tem cães assim e faz, como o Denis falou, são pouquíssimas pessoas que sabem fazer um bom treinamento assim, elas absolutamente vão apreciar. Porque existe realmente esse elemento, você sente um cachorro mais completo com você, quando ele tem isso. Você não tem como não admirar a habilidade de um cachorro que é capaz de fazer múltiplas coisas diferentes, mas ele absolutamente precisa poder fazer parte da sua vida como qualquer outro cachorro. Eu acho que muita gente, de forma geral, falha em lapidar essa famosa pedra, né? Então, quando eu falei da gente dar um passo um pouquinho pra trás e reavaliar o que é que é fantasia, o que é que é realidade, isso tem muito a ver com, Ah, eu não vou corrigir isso aqui, porque senão eu vou eliminar aquilo ali do cachorro. Se eu fizer isso aqui, agora eu vou prejudicar aquilo ali. Tem meio termo em muita coisa, tá, gente? Mas assim, por exemplo, coisas pequenas, elementos de alerta que vão fazer diferença pra um cão que tem esse tipo de cabeça, ou esse tipo de treino passado, é deixar muito claro, por exemplo, dentro de casa, eu não quero esse elemento de alerta quando eu tô perto o tempo todo, eu não quero que o cachorro se assuste, se empolgue com qualquer barulho. Por exemplo, ontem teve uma situação aqui que a televisão ficou meio sem usar durante um tempo e de repente veio aquela tela preta com alguma coisa girando, então a cachorra ficou super alerta quando ela viu aquilo, ela olhou pra televisão e quando ela pensou em ir na direção da televisão, eu dei uma correção mais alta pra ela. Normalmente as pessoas não pensam em fazer isso, porque às vezes as pessoas acham que é brincadeira ou se você corrigir o cachorro naquela hora, ele não vai ter o ímpeto de eventualmente te proteger quando for necessário. Isso não é verdade, não é. O cachorro absolutamente vai saber diferenciar o que sou eu corrigindo ele porque ele teve uma atitude ou uma reação estranha por conta da televisão do que quando realmente tiver um invasor na casa ou uma situação de perigo e ele tenha que realmente agir. A única diferença que o cachorro vai fazer é simples, como qualquer outro cachorro vai fazer. Quando eu faço isso, existe uma correção, existe um bloqueio, uma intervenção pro que eu tô fazendo ou não. Se não, eu posso continuar fazendo. isso vale pra todo e qualquer comportamento de todo e qualquer cachorro, tá? Ter esse lifestyle custa tempo e dinheiro. Com certeza, anos de trabalho. Claro, eu acho que assim, eles sabem diferenciar, Isa, com certeza. Então, por exemplo, quando você treina um cachorro normal, tá? Vamos pensar em treinamento de um cachorro simples, normal, vou começar do feijão com arroz. Eu tô treinando um cachorro pra um exercício simples que é andar do meu lado, tá? Eu quero uma posição X do cachorro, eu quero que ele ande aqui. O que que faz com que o cachorro se mantenha na posição certa o tempo todo é o que eu mostro pra ele de limitação, como eu faço essa lapidação de posição. O que que isso significa? Qualquer movimento na direção errada entra uma intervenção, uma correção no colar, por exemplo. Então, eu limpo esse zigue-zaguear, esse avançar demais, ou se afastar demais, ou abrir demais pra lateral quando eu entro com a correção. Quando a correção vai embora, significa que o cachorro tá no lugar certo, ele tá fazendo a opção certa. Então, pressão e relaxamento, intervenção e falta de intervenção significa recompensa ou correção ou intervenção, o que a gente quer dizer, tá? A vida nas florestas, a gente tem vários mosquitos em todos os lugares, vários animazinhos que sobem no celular. Mas, enfim. Onde eu quero chegar? É simples, tá? A diferenciação que o cachorro vai fazer sempre vai ser se existe ou não intervenção. Se ele é livre ou não pra fazer as escolhas dele com ou sem a sua intervenção. É simples, tá? A intervenção não tem nada a ver com a explosão nossa, com a falta de equilíbrio nosso, com a falta de... com o aumento de frustração nossa. Ela tem simplesmente a ver com a atitude, tá? Então, se a gente trouxesse isso pro universo de relações humanas, isso é muito nítido, tá? A gente, normalmente, não entra com esses elementos de intervenção no dia a dia em conduta social. Muitas vezes a gente tolera situações diferentes porque a gente precisa de coisas diferentes. Ou a gente tolera situações diferentes porque a gente não quer criar um desconforto com as pessoas de forma geral. Thank you. E a gente acaba falhando em muitas vezes colocar o cachorro, dar uma informação mais clara pro cachorro, dar uma informação mais clara pra uma pessoa por uma outra situação que deixa a gente desconfortável. Então, o que que tem por trás da nossa falta de atitude, da nossa falta de intervenção, desconforto, insegurança, incerteza, ou estarmos presos a alguma coisa que limita a nossa atitude. Dentro da relação com o cachorro, como que isso se traduz? Muitas vezes a gente não quer lidar com esse conflito, entre aspas, que a gente tá falando muitas vezes de dois, três segundos, de uma intervenção porque a gente acredita que a gente vai perder algumas coisas. Então, sempre por trás da nossa falta de atitude e da nossa falta de intervenção existe o medo, uma insegurança, uma incerteza, a possibilidade de que a gente possa eventualmente perder alguma coisa na relação com a pessoa ou perder alguma coisa na relação com o cachorro. Eu acho que a vantagem que a gente tem com os cachorros é pro cachorro é tudo muito nítido, é tudo muito claro. Se você for bem objetivo na sua correção, você não perde nada, você ganha. E eu acho que a mesma explicação, a mesma tradução poderia ser útil dentro das relações humanas se as pessoas não tivessem uma intenção diferente, mas eu acho que por trás da relação humana tem um pouco mais de complexidade no sentido de intenção do que a gente quer fazer. Existe muita manipulação dentro das relações humanas, existe muito jogo de troca de poder que faz com que as relações humanas fiquem tão mascaradas em atitudes que não são reais, mas aí é onde entra o cachorro. O cachorro, acho que ele entra pra, de novo, limpar e diferenciar a realidade da fantasia e eliminar todo e qualquer elemento de manipulação e trazer você de fato pro que é real. Então, o treinamento de cães mais fortes ou de cães mais capazes ou de cães de trabalho, ele pode trazer pra você um aprendizado muito grande no sentido de postura mesmo. Não existe problema nenhum em você entrar com intervenções dentro do dia a dia do seu cachorro pra que você limpe e você possa de verdade ter como apreciar um cachorro que vai saber te proteger ou vai saber fazer um ataque quando necessário versus aquele cachorro que pode sentar junto com sua família inteira dentro de um churrasco. Isso é absolutamente possível. Eu já tive essa conversa com diferentes pessoas ao longo dos meus anos nessa carreira e já vi muitos treinadores de proteção não conseguirem fazer essa diferenciação e sempre justificarem isso dizendo que é a genética do cachorro, que você não pode fazer isso e eu nunca acreditei porque eu sempre vi que isso é capaz com esses cachorros. Então, eu acho que todos nós precisamos ter esse elemento disciplinar na vida e todos nós quanto mais capaz o seu cachorro é mais disciplinado você tem que ser mais firme você tem que ser na hora de fazer essa diferenciação porque se você quer que esse cachorro releve com você não só no sentido da função de guarda e proteção mas um cachorro que saiba ter isso tudo e ao mesmo tempo ser seu companheiro você tem que ser uma pessoa com a cabeça muito no lugar você tem que saber exatamente o momento certo de diferenciar as duas coisas para que o seu cachorro seja apto esteja apto a navegar no mundo com você como qualquer outro cachorro pode ser Isa falou acho que as pessoas se perdem porque com os cães as correções são físicas de alguma forma e com os humanos temos uma comunicação verbal e outros tipos de cortes sim é nesse ponto que nós relutamos em corrigir os cães sim é verdade isso mas assim é bom você ter mencionado isso porque no colar eu acho que ele apesar de ser física ela é distante ela não tem o manuseio físico isso tem uma vantagem muito grande então talvez isso traga a gente um pouco mais próximo da reflexão de como conversar como ter essa conversa e mesmo em conversas humanas você pode corrigir entre aspas uma pessoa de formas diferentes dentro de um argumento claro e objetivo ou na própria ausência dele muitas vezes você pode se afastar enfim tem várias formas de você corrigir ou fazer uma pessoa refletir mas aí você tem que pensar o seguinte cães não tem essa habilidade de reflexão a longo prazo de introspecção nós temos mas hoje eu até questiono em dizer se algumas pessoas fogem desse momento de introspecção de reflexão é muito mais fácil as pessoas hoje em dia quererem que você regurgite ou entregue a informação toda descrita ou bem detalhada do que ela pare e pense e reflita no que ela está fazendo então muita gente espera que o cachorro pare e reflita e ele não vai parar e refletir ele vai simplesmente pensar se o que ele fez foi passível de correção ou não eu acho que eu adoraria viver num mundo de as pessoas refletissem um pouco mais sobre isso observem mais cara observem mais os cachorros qualquer cão em treinamento você pode observar e você pode ver como o cachorro se comporta e você pode ver que eles passam por isso com muita tranquilidade quando o treinamento é feito de forma justa o que é um treinamento feito de forma justa por mais que você seja duro e firme nas suas correções e quando eu digo duro e firme é preciso talvez essa seja a melhor palavra se você é preciso nas suas correções e a sua correção vem de um lugar certo que é eu sei que eu preciso intervir quando o cachorro tem uma reação diferente seja o que for que apareça na televisão eu estou sendo justa porque eu sei que eu vou melhorar a vida do cachorro quando ele entender que a televisão não é um problema para ele então existe uma justificativa real uma coisa simples e clara que eu sei que vai ajudar o cachorro nesse sentido versus eu perder a cabeça e gritar e o que eu vejo muito com as pessoas que são mais motivadas pelo lado emotivo da coisa as pessoas que tendem a justificar muitas atitudes do cachorro como uma coisa ah é a personalidade dele ele é assim isso e aquilo isso é engraçado e tudo mais dez minutos depois essa mesma pessoa perdeu a cabeça e está gritando com o cachorro sabe isso é muito nítido para mim as pessoas centradas elas tendem a ser mais centradas de forma geral elas tendem a ter menos explosões de forma geral elas conseguem parar e observar melhor e entender melhor onde entra cada um desses elementos mesmo os elementos afetuosos da relação então é do mesmo jeito que você tem que ser preciso no momento onde você vai corrigir um cachorro no colar ou na pronga seja o que for você também vai ter que ter a mesma precisão na hora de fazer um carinho no cachorro deixar ele estar mais próximo de você ou ter um momento mais afetuoso mais dócil com o cachorro a precisão é a mesma o que vem por trás é a mesma coisa é o mesmo elemento de calma e passividade passividade talvez não seja uma palavra mas tranquilidade sabe que você é você é tranquilo na hora de corrigir você é tranquilo na hora de amar talvez é a mesma forma de amor eu acho que os extremos no lado emocional desequilibram demais as pessoas e o cachorro vira muito um reflexo disso o que eu percebo num mundo de guarda e proteção e eu estou mencionando bastante o mundo de guarda e proteção que quem assistir esse filme vai entender porque que eu estou falando isso esse é um cachorro treinado pra isso vocês vão ver nitidamente essa tradução desse extremo a primeira cena que vocês veem ao cachorro no filme é o cachorro tentando atacar uma pessoa e 20 minutos depois ao longo do filme o cachorro já começa a ser pintado como essa coisa bonitinha e fofinha e não que o cachorro não seja mas acreditar que um cachorro que tentou te atacar agora e 20 minutos depois ele vai ser o melhor amigo de uma pessoa estranha sem que essa pessoa tenha feito absolutamente nada é fantasioso é aí que eu quero chegar sim existe um elemento de neutralidade que é importante a pessoa ter na hora de lidar com cães como esse mas não é isso que vocês vão ver no filme eu acho que saber existir saber estar na presença de cães que são mais fortes é uma arte e eu acho que nem todas as pessoas souberam masterizar até hoje mas o que existe por trás dessa arte talvez seja a arte de você controlar um pouco melhor as suas emoções não necessariamente pôr tudo pra fora do jeito mais impulsivo mas refletir um pouco mais e agir de forma um pouco mais estratégica a gente fala tanto de estratégia de treinamento a gente fala tanto principalmente de cães de proteção estratégia de treino estratégia de guerra estratégia de ataque onde está a nossa estratégia esses cachorros são mais difíceis e quanto mais você treina um cachorro como esse para esse tipo de função mais precisão você tem que ter para continuar sempre equilibrando essa balança muito importante as perguntas são sempre sobre correção mas a maior dificuldade é corrigir pois é engraçado eu acho super curioso isso porque eu acho que isso vem um pouco do ser humano no sentido de quando o elemento é externo quando ele não afeta o círculo pessoal da pessoa é fácil ela falar sobre correção e intervenção ou seja o que a gente entende na nossa tradição de universo social humano com crítica crítica externa por isso que é tão fácil a gente criticar quem está longe ou quem está fora do nosso radar mas quanto mais próximo isso começa a ficar do nosso universo pessoal é quando as justificativas começam a surgir quando a gente começa a ver as pessoas hesitarem um pouco mais e não agirem tanto de acordo e começarem agora eu não posso fazer isso nessa situação específica porque eu vou mexer isso a genética do cachorro tem isso tem aquilo e agora tem a minha relação pessoal e agora isso eu posso perder e assim vai então talvez a reflexão seja por esse lado por isso que as ferramentas fazem diferença absolutamente tem a possibilidade de corrigir de forma efetiva com certeza eu acho que o colar eletrônico ele é e sempre vai ser o melhor equipamento nesse sentido porque você sempre vai poder contar com essa flexibilidade e essa precisão obviamente se você tiver o timing para usar do jeito certo então eu quero muito que vocês reflitam sobre isso se vocês puderem assistam esse filme ele é muito interessante se vocês verem ele com olhos analíticos vocês vão perceber outra coisa também que eu quero puxar um gancho do que o Denis falou lá atrás o rapaz é um veterano de guerra passou por situações diferentes então ele tem essas questões de trauma de guerra na cabeça então vocês vão perceber que o filme ele começa ele coloca o rapaz primeiro como a pessoa que deveria estar ali para resolver o problema do cachorro e o filme troca essa balança de lugar e coloca o cachorro como sendo responsável em resolver o problema do rapaz e eu não acho isso justo eu nunca vou achar quando as pessoas querem colocar o cachorro como responsável por isso não é por aí eu não acho que essa é a solução eu acho que isso é extremamente é um caminho extremamente perigoso o nome do filme em inglês chama Dog que é só cachorro eu não sei como ele vai ser como ele é traduzido para o português mas eu vou botar na capa dessa live o pôster do vídeo tá com aquele ator Chinning Tatum vocês podem procurar o filme o filme é muito interessante se vocês olharem por essa linha analítica e começarem a perceber como que eles desconstruiram isso eu sempre achei e sempre vou achar extremamente perigoso a gente colocar um cachorro como responsável pela recuperação de uma pessoa porque o cachorro não pode ser ele não pode ser ele não tem essa habilidade eu acho que a única forma que o cachorro tem de ajudar uma pessoa é quando a pessoa quer ser ajudada eu quero ser ajudada eu quero sair da situação onde eu estou eu tenho que ter no mínimo essa consciência de que eu tenho estresse pós-traumático eu estou sofrendo emocionalmente por uma situação x, y, z que eu fiz que aconteceu na minha vida e eu preciso de alguma coisa que me mova para frente e aí que o seu cachorro entra com esse elemento de motivação para as coisas para você começar a mudar o que o cachorro vai colocar primeiro em você é uma coisa chamada responsabilidade a primeira coisa que muda para uma pessoa que quer sair de uma situação crítica psicológico emocional é um elemento novo de responsabilidade que vai fazer com que essa pessoa comece a ser operante dentro dessa linha então agora você tem um animal para cuidar um animal para alimentar um animal para exercitar um animal para educar são já responsabilidades pum de cara para você ele não vai fazer isso sozinho tá você tem que fazer então por mais frágil e prejudicado que você esteja em qualquer situação o cachorro entra para isso você entra nesse lugar ótimo agora você tem uma chance grande de evoluir de ter um cachorro melhor e agora você pode o cachorro vai ter começado a ter esse efeito em você Isa falou infelizmente os cães estão sendo usados como muletas emocionais estão pagando para isso pois é eu acho que está aí esse elemento esse corredorzinho perigoso que eu acho que a gente tem que se preparar para isso todo mundo que eventualmente vai pode se beneficiar no seu processo de recuperação emocional psicológica com o cachorro tem que estar pelo menos aqui nesse lugar primeiro eu sei que eu tenho um problema eu sei que eu preciso de ajuda eu sei que eu estou frágil emocionalmente falando eu sei que eu estou frágil psicologicamente falando eu sei o que me fez chegar até aqui eu quero melhorar pum massa eu sei agora o que o cachorro vai trazer para mim responsabilidade motivação através de responsabilidade a gente gosta de falar essa frase a gente aprende pela dor a dor que nos move é uma sensação um sentimento ruim que muitas vezes empurra a gente para frente então esse é o cachorro o cachorro vai entrar para que? agora você tem horário para acordar você tem horário para fazer atividades específicas agora você não pode mais ficar sentado deitado no quarto chorando agora você tem que fazer coisas você tem que ser operante então o cachorro só vai estar ali para te lembrar todo dia da escolha que você fez que é eu quero melhorar eu quero me recuperar então o cachorro vai ser esse alarme todos os dias ei, lembra daquela época que você estava mal que você me trouxe para a sua vida então eu estou aqui embora bora entendeu então eu acho que assim a longo prazo muita gente desiste desse processo porque parte desse trauma você recupera em algum tempo e agora você quer curtir outras coisas da sua vida só que o cachorro continua ali então talvez o cachorro também sirva para ensinar para todo mundo essa lição de consistência porque motivação não é só o que faz te levantar de manhã é o que te faz se manter em pé o dia inteiro a semana inteira o mês inteiro o ano inteiro tá então não dá para ser só um flash não dá para ser só um momento tem que ser uma decisão a longo prazo por isso que eu sempre falo para vocês que é a mesma coisa que você decide quando você quer perder peso quando você começa a fazer atividade física quando você aprende um idioma novo ou uma habilidade nova para que que você vai para uma escola aprender um monte de coisa que você nunca vai usar para que que você vai comprar um curso e aprender coisas novas se você nunca vai implementar isso na sua vida quem faz isso e está constantemente procurando coisas novas não quer aprender nada ela só está procurando um elemento de distração novo para eliminar algum desconforto ou alguma coisa que faz com que aquela pessoa não consiga encontrar paz com ela mesma então vão ser sempre decisões de ímpeto rápidas que nunca vão ter duração e aí é onde o cachorro sai muito prejudicado então o que eu quero que todo mundo que quer deseja entrar nessa fase de cão de ajuda de assistência seja o que for talvez o trabalho psicológico seja tão importante ou mais até do que o próprio cachorro porque você tem que ter esse grau de compromisso a longo prazo e a longo prazo é muito difícil para as pessoas porque elas não conseguem enxergar o que está lá na frente lá longe e você não necessariamente tem que enxergar o que está lá longe mas você tem que saber que você tem que continuar andando nessa linha o cachorro muitas vezes a fase desafiadora para as pessoas com cachorro é essa janela de dois, três anos beleza já me recuperei já me sinto melhor não tenho todos aqueles pensamentos negativos mas minha cabeça já mudou só que agora o cachorro ainda está ali que é o mesmo paralelo de eu perdi peso rápido beleza agora está tudo bem agora posso voltar comer tudo o que eu queria antes não você quer continuar magro você vai ter que continuar assim então todas essas coisas ah eu aprendi alemão é um idioma novo eu preciso praticar ele todos os dias se não para que eu aprendi para que eu fiz esse esforço todo ah só porque eu queria tentar ver se eu conseguia fazer alguma coisa nova para que se você não tem uma utilidade para isso é porque você não parou para pensar no que você estava fazendo você estava com certeza fugindo de alguma coisa de algum momento da sua vida que você não queria estar então você procurou essa emoção essa adrenalina em qualquer outra coisa nova e eu não quero que as pessoas continuem pegando o cachorro por essa razão um cão de assistência ou um cão de companhia ou um cão de trabalho ou seja lá o que for ele tem que entrar a longo prazo para pessoas que estejam a cabeça pronta para fazer uma transição longa não é só uma transição uma mudança real eu mudei para cá porque eu quero eu mudei para esse estilo de vida porque eu quero esse estilo de vida a longo prazo e mesmo com possíveis surpresas eu quero manter isso é a mesma coisa mesmo se você se muda para um lugar onde as pessoas comem mais que é o meu caso isso não significa que eu vou ganhar peso porque eu estou no lugar onde todo mundo come pizza e hambúrante todo dia tá então é você saber manter a sua linha de escolha consistente independente das variáveis que isso tem tudo a ver com o treinamento dos cachorros né é Denis Fola acabei de entrar no meu primeiro curso de terapia comportamental para humanos exato é muito bom a gente trabalhar o lado humano da coisa porque é o ser humano que vai sempre estar por trás de cada cachorro então eu gosto de fazer esses mergulhos com vocês aqui nessas lives para vocês entenderem um pouco melhor essa linha de raciocínio porque eu não gosto eu sempre vi eu estou nesse mercado há muito tempo então eu sempre vejo o fluxo de pessoas que entram e ficam o tempo e somem entra fica o tempo e somem porque você começa a perceber que é um interesse momentâneo é um ímpeto é um impulso nesse momento em particular eu me interessei mas e depois a sua vida vai continuar você consegue manter essa linha de conduta 5, 10, 15 anos depois é isso que você quer mesmo ou você não pensou eu acho que não é que eu não acho que as pessoas podem e devem mudar mudança e evolução não eliminam consistência jamais você pode ser uma pessoa que teve sobrepeso a vida inteira fez um esforço grande mudou seu estilo de vida e vai ser magro e ter um corpo saudável e continuar se interessando por outras coisas sempre então uma coisa não elimina a outra do mesmo jeito que um cão treinado em proteção não elimina a habilidade dele de ser um cão de companhia é isso aí que eu quero chegar criar um ambiente mais saudável e controlável isso para os cães isso para os cães é tudo com certeza eu acho que a solução gente sempre vai ser mexer na cabeça das pessoas sempre vai ser tentar trazer as pessoas de volta para a realidade acho que nunca como nunca na nossa era no meu tempo de vida nós tivemos tão expostos a tantas fantasias como a gente é hoje em dia fantasia de consumo fantasia de satisfação imediata fantasia de imagem que a gente tem o cachorro é isso o cachorro é aquilo não é só o cachorro não é a gente cria justificativas para um monte de coisas ruins que existem nas nossas vidas o tempo todo porque a gente tem medo de sair do lugar a gente muitas vezes tem medo de melhorar medo de encarar o que a realidade poderia trazer para a gente que sempre vai ser vai envolver um tipo de renúncia mas vai envolver uma escolha melhor vai envolver um caminho melhor né então mas enfim eu sei que eu fui por várias avenidas aqui mas eu espero que no final faça sentido para vocês no fim eu gosto de fazer vocês pensarem um pouco porque tem muita coisa para a gente raciocinar e pensar não só em canjo de trabalho mas como canjo de companhia forma geral e tudo volta para a nossa habilidade de corrigir o que a gente não quer continuar e alimentar o que a gente quer e manter isso manter não só criar criar um pedaço manter outro tá mas é isso tá turma eu vou vou tentar fazer essas lives mais ou menos nesse horário mais cedo com vocês todos os dias enquanto eu estou aqui em cima nas montanhas e se vocês tiverem dúvida quiserem que eu aborde outros temas fiquem à vontade para deixar para mim aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer hoje de todos vocês tá bom minha gente um beijo para todos vocês maravilhosos assistam filme me avisa o que vocês acham tá e a gente se vê em breve próximo vídeo tchau